A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 5 versículos 1 a 20 Naquele tempo Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto. Que tens a ver comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito Jesus lhe dizia, espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou, qual é o teu nome? O homem respondeu, meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou, então, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns dois mil porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato, explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então, começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, O homem que tinha sido endemoniado pedia-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse, vai para casa, para junto dos teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então, o homem foi embora e começou a pregar na decápola e tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Depois de termos vivido o domingo, começamos uma nova semana. E o evangelho que ouvimos abre os nossos olhos para perceber que as batalhas estão presentes. Ainda quando não estão acontecendo possessões, e podem acontecer, Mas a opressão, a tentação, a presença do maligno acontece em nosso mundo. E as tentações estão sempre presentes. Por exemplo, pode acontecer que nós tenhamos uma preferência doentia pela presença do mal. Aquelas pessoas ficaram impressionadas com o fato de Jesus ter expulsado os demônios. E ficavam muito mais preocupados com o prejuízo daqueles dois mil porcos que foram precipitados no lago. Do que com a força de Jesus que liberta do mal. Escolhas devemos fazer. Escolher o bem, escolher a verdade. Escolher também aquilo que nos incomoda. Porque se você quer seguir a Jesus, deverá ser capaz de fazer renúncias A tudo aquilo que corresponde à maldade, que pode prejudicar a vida das pessoas. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida